Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Marombada! Já começamos o dia como? Indo levar a irmã Maromba, a irmã Maromba, no hospital. Ontem resolveu dar uma caminhada, caiu e aparentemente quebrou o pé. Tá bem inchado, não quis ir no hospital ontem. E hoje me ligou agora de manhã cedo pedindo pra levar no hospital. Vamos lá, vocês me acompanham nessa saga. Música Música Encontrei um seguidor aqui, Thiago. Me dá essa força pra gente aqui. Obrigado, irmão. Falou, feliz, né? Minha irmã entrou agora pra fazer a tomografia. A princípio, ela trincou o osso do tornozelo. E aí vai colocar uma tala e depois consultar com o traumatologista pra ver necessidade de uma cirurgia. Queria agradecer a ajuda aí do Thiago, né? Que eu mostrei agora há pouco. Maromba passou aqui no corredor, olhou de máscara, falou, eu te conheço. Reconheceu o parceiro nosso aí da Luma Marombada, me reconheceu de máscara. E na correria não deu nem pra trocar uma ideia, mas ajudou bastante aqui, né? Dá uma agilizada aqui. Obrigado mesmo, parceiro. Tamo junto isso aí. E o pé, como é que tava? Doendo? A tranecer fica muito pra baixo. Ele começa a dormir. Coloca pra cima. Minha irmã subiu pra cirurgia. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu não sei vlogar. Eu não sei falar o que eu tô pensando no momento, sabe? É bem complicado, porque por mais que o cirurgião fale que é uma cirurgia simples, é uma cirurgia a princípio sem muito risco, é uma cirurgia, né? Todos falam a mesma coisa. Olha, é uma cirurgia, sempre tem um risco. Então, a gente fica pra em cima. A previsão é de mais ou menos duas horas de cirurgia. Já passou uma hora. A gente pega com Deus, né? A gente pede que dê tudo certo. E não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui o quarto pra vocês, como é que é. A minha irmã tem um plano de saúde, Unimed, é um plano muito bom, pelo menos aqui no estado. Mas ela paga caro, ela paga mais de mil reais, né? Ela não autorizou eu falar a idade dela, mas ela é mais velha do que eu. E aí ela paga em torno de mil reais aí. Vou dar, vou fazer um tour aqui pelo quarto com vocês. Aqui é o quarto, tá? Tá vazio porque ela subiu pro centro cirúrgico com cama e tudo. Ela não tá conseguindo andar. Então, o rapaz que veio buscar, achou melhor levar com cama e tudo, até por uma questão de mais conforto e tal. Nessa pegada aí. Banheiro. Banheiro. Banheiro é bem grande. Banheiro é bem espaçoso. Não tem muito o que mostrar, não, na verdade. Aqui é a entrada. A entrada é aqui atrás. Eu tô parecendo aqueles blogueiros que não... Quer mostrar o lugar, mas não quer sair da frente, tá ligado? É falta de experiência, na verdade. Eu não sei fazer isso. Aqui é o quarto, ele é bem espaçoso. Como todo quarto não tem área pra acompanhante, na verdade, assim, acompanhante fica sem muita opção pra dormir, né? Geralmente é esse sofá aqui, ó. Sofá sem vergonha aí. Mas tem TV, tem ar-condicionado, tem refeição pro acompanhante. Então, tudo isso conta, tá? Quem acompanha aí o canal sabe que eu tenho uma certa experiência de hospital, né? Tem um período que eu não saía de hospital. Então, assim, conta muito pra acompanhante, porque parece que a hora não passa, né? Quem tem aí a experiência com hospitais e tudo sabe do que eu tô falando. Tem hora que parece que não vai, né? Ficar 12 horas, 24 horas ali no hospital, parece que o tempo para. É bem complicado. Vou mostrar pra vocês a bota que minha irmã tá utilizando atualmente, né? Que é a RoboFoot. Pra quem já quebrou o pé, teve problemas com tornozelo aí, conhece, né? Sabe como é que ela é. Eu vou abrir aqui, vou mostrar pra vocês. Lembrando que ela ficou no gesso um período. Ela ficou mais ou menos, sei lá, acho que uns três dias com a tala de gesso. Não chegou a fazer a bota, porque o caso dela é o tornozelo, né? E depois o médico autorizou, o cirurgião autorizou ela a utilizar esse RoboFoot. Na verdade, ela tem uma tala aqui de alumínio, né? Que faz em L, dos dois lados. Essa aqui especificamente é da marca... Deixa eu ver. Aqui fica melhor. Mercos. Nós não encontramos pra alugar. Parece que alguns lugares tem pra alugar e tal, mas aqui é uma questão de higiene. A maioria das lojas não alugam, só vende. Minha irmã pesquisou bastante e encontrou essa aqui a R$120, mas tem mais caros também. Parece que depende do tamanho. E é aquela coisa também, depois pode vender, sei lá, né? Sempre tem alguém quebrando alguma coisa aí. Vou abrir aqui, cortar aqui pra editar, vou abrir e vou mostrar pra vocês como que ela é por dentro. Acho que aqui vai dar melhor, pelo menos a luz aqui tá melhor. Vou abrir aqui. Acho que eu tô sozinho, tá? Se não, eu ia colocar no tripé aqui a câmera e conseguir filmar melhor. Ela abre aqui, ó. Tá vendo? Aí ela tem todas essas hastes, né? Aqui, vamos dizer assim, pra o velcro fechar, tanto aqui na parte frontal quanto na parte da perna. Vai fechando tudo. E basicamente ela é velcro, né? Neoprene, velcro. É aquela coisa assim. Eu particularmente acho caro. Achei caro, mas dá um conforto muito melhor pra quem passa por essa situação, né? Aí o tornozelo, pé quebrado. De acordo com a minha irmã, é tipo mil vezes melhor do que o gesso. Então, é uma coisa, né? Você tem aqui, ela é toda colchoada. Dá pra tirar, dá pra lavar. Tá nessa pegada aí, realmente. Fica aí a dica pra quem tiver aí a condição também, né? Não é toda lesão que consegue trocar por ele, não. Ainda tem isso, né? Não é toda lesão que dá pra trocar pelo RoboFoot, não. De acordo com o cirurgião, no caso da minha irmã que foi no Maléo, Maléo... E depois eu vou escrever aqui embaixo qual foi o bolso que ela quebrou, qual foi a... Vou ver até se eu coloco aí, se o editor coloca o raio-x aí, mais claro. No caso dá, né? No caso dela, comporta aí, tá? Ela utilizando esse RoboFoot, mas algumas pessoas que têm algumas fraturas, múltiplas fraturas ou fratura exposta, já não dá pra utilizar. Tem que ser gesso mesmo, com pino. A cirurgia dela, basicamente, é colocar pino, né? Vai colocar pino e depois eu vou mostrar pra vocês. Se ela deixar, eu vou mostrar pra vocês o nosso cirúrgico aí. Principalmente a questão da curativa e tudo mais, na hora de fazer aí. Vamos ver se ela vai deixar. A enfermeira acabou de passar aqui. Pediu que eu acompanhasse ela até a recepção. Dizendo que o médico queria conversar comigo. Aí o coração para, né? Aí o coração para. Quem já teve experiência com hospital, cirurgia, sabe que... Mas foi tudo bem, foi um sucesso. Esse negócio de vlogar não dá certo comigo, não. Não dá certo comigo, não. Porque é muito difícil tentar passar pra vocês. A emoção que eu tô tendo agora, sabe? Assim... É uma mistura de alívio, medo e desespero. Não sei, sabe? Quem acompanha o canal sabe toda a história com relação a hospitais e tudo mais. Aí eu fico... Sabe? Então, assim... Quando a enfermeira chamou e tudo, eu falei... Cara, deu merda, cara. Deu merda. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O médico também não enrolou muito. Ele já... Já foi no telefone falando... Ó, foi tudo certo. 100%. Respondeu bem. Ela só não vem agora pro quarto porque tá saindo da anestesia, né? Tá recuperando da anestesia. Então, fica no pós-operatório pelo menos uma, duas horas até recuperar 100%. 100% não. Ainda fica meio grogue. Mas, depois, vem pro quarto e aí eu vou contar tudo pra vocês. Beleza? Eu não sei fazer esse negócio de blogar. Finalmente chegou o dia da Alta. Esperando. Ela tá no banheiro tomando banho. E vocês vão ver aí, né? Se ela deixar, eu vou mostrar pra vocês a cirurgia, né? A cicatriz, enfim. Como é que ficou. Graças a Deus, tudo bem. A cirurgia correu, tudo bem. Ele teve 12 horas de recuperação. E agora, recuperar em casa. Vocês vão acompanhar tudo. E agora, recuperar em casa. 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 E agora, recuperar em casa.